Vaqueiramas do meu Brasil, o poeta alagoano com o poeta Sérgio Pano, Alonzoa e Danielzinho gravando Boi Salgadinho, é mais ou menos assim. Eu sou Boi Salgadinho, sou teimoso e atrevido, dentro do mato fechado, deixei cavalo cansado e vaqueiro esmorecido. Nasci em 2008, por aqui vaqueira foito, com meu rojão tem sofrido. Eu me criei enjeitado, mas me tornei campeão. Muitos vaqueiros já veio, dizendo Boi vai pra o reio, mas não colocaram não. Eu sou forte, duro e chato, eu sou pedra no sapato, de homens bons no gibão. Na fazenda São Francisco, eu corro o campo todinho. Se quiser me pega perto, vão tentar, mas não dá certo. Ficam no meio do caminho, cavalo lé de insosso, vai prova do meu sal grosso, porque eu sou salgadinho. Vaqueiros do Pernambuco, quiseram me enjudiar. Bahia, Sérgipe, Alagoas, veio muitas turmas boas, Maranhão e Ceará. Paraíba e Piauí, quem já me correu aqui, levou zero no placar. Com zoada de vaqueiros, não me acostumo mais. No balança da perneira, me assusto na carreira, com homem, com animais. Salto o pau, quebro o caissara, jogo poeira na cara, de quem vem correndo atrás. Vou fazer com quem vier, o que eu já fiz com quem veio. Cavalo do fogo pouco, aqui vai passar sufoco, eu corto a mata no meio. Sou um boi, mas sou sabido, deixo o vaqueiro perdido, que nem cego em tiroteio. No solo pernambucano, na cidade de Guaraci. Nunca dei colher de chá, não deixei nem vou deixar, ninguém me pega aqui. Toda vez eu vou embora, vaqueiro com raiva chora, e eu não tô nem aí. Mais de quarenta carreiras, já me deram sem pegar. Sou veloz e piso forte, nasci no dia da sorte, não acredito em azar. Não corra em meio de caminho, sou eu o boi salgadinho, tô em primeiro lugar. Tô esperando vocês, eu tenho mais rapidez, do que balada e fuzil. Vem a quem for corajoso, correr o boi mais famoso, que tem hoje no Brasil. Obrigado Alonzo, um poeta alagoano. Compositor da toada, para ela ser gravada, convido um Sérgio Pano. Gravou com Danielzinho, falando do salgadinho, boi velho pernambucano. Gravou com Danielzinho, falando do salgadinho, boi velho pernambucano. Obrigado meu parceiro Alonzo, por gravar essa toalha junto com você, meu irmão.